Bom, mais uma festa aí, padrão manchaveiro de qualidade, né, a festa de 40 anos aí e de 109 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pô, agradecer a todo mundo que veio, subsede longe, subsede fora do país aí que veio, nossos aliados, que tava lá e colaborou pra ser a maior festa aí da nossa história. Essa festa, ela coroou, né, tudo que vem de bom ocorrendo conosco, tanto como time como a torcida. Música É uma honra muito grande. Eu tô há sete anos aqui e pude presenciar momentos inesquecíveis, tanto da torcida quanto da escola. Primeiro título da escola, segundo título também. E fazendo parte da bateria a emoção é melhor ainda. É onde eu me sinto feliz, é onde eu me sinto bem, é onde eu conheço as melhores pessoas da minha vida e é onde eu quero estar até... Eu vou embora com Deus também. Incrível. Não tem percação. Música Felicidade, mano. Da hora. Feça da hora, certo? Estrutura da hora, apaziada da hora, certo? Cantor aí, muito louco, planta. Música Música 40 anos da mancha, 109 do Palmeiras. Ah, mas como que esse cara sabe tudo isso? Por que o baianão que eu chamava de pai era Palmeiras e Zica? Para mim foi satisfação chegar aqui e ser recepcionado dessa maneira aí. Tamo juntão. Música 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 Para mim é uma emoção muito grande, porque eu carrego no peito a escola e a torcida. Então, para mim aqui é a junção dos meus dois grandes amores. Está no palanque é sempre uma emoção muito grande, e quando é pra representar o meu pavilhão e a minha torcida, é bingo. O general chegou Tem bala de São Paulo E o pão de manda logo pro estalo As novinhas, elas tão passando mal Elas já tão comentando O lingo é o general Se demole, vocês tomam prejuízo Porque aqui não dá quem pode, obedece Quem tem juízo, e acabou o caô Acabou o caô O general chegou O curinga chegou Acabou O general chegou Nessa festa a gente homenageou primeiramente Os fundadores e os ex-presidentes Que construíram essa história ao longo de 40 anos E essa festa terminou brilhantemente Parabéns a todos os manchistas Agradecer todo mundo que ajudou Agradecer a confiança do nosso presidente Que dá suporte pra tudo isso ter acontecido Todo palmeirense que saiu da sua casa Pra prestigiar, engrandecer nossa festa Porque sem vocês não seria nada E esperamos vocês aí o ano que vem E aí, se tá te vendo Eu sou Valvera Tchau 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 Tchau